Para a abertura da sessão, da reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, vou mostrar aqui a presença do presidente do Conselho Popular de Vitória, Robinho, futuro vereador de Vitória, com a presença do vereador Reinaldo Bolão, e justificada a ausência do vereador Davi Ismael, que se encontra fazendo uma vistoria no Tancredão. Vamos aguardar os 15 minutos regimental para uma nova verificação de coro e abertura da presente reunião. Obrigado. 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 São 3h15min. Chamada para verificação do coro. Para abertura. Da presente reunião. Mas com a presença do vereador Reinaldo Bolão. Coro suficiente. Justificado a ausência do vereador Davi Ismael, que está em visita ao Tancredão Eu solicito o Serviço de Apoio às Comissões fazer o termo de comparecimento Justificando a ausência do vereador Davi Ismael E convoco a próxima reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia No dia 12 de abril às 15 horas